Eram quase 10 da noite quando o pequeno Nicolas deu um susto danado na família inteira. A mamãe de primeira viagem amamentava o bebê quando ele engasgou com o leite. E começou a sair leite pelo nariz dele. Aí eu peguei ele, levantei, aí ele já começou a querer engasgar, só que ele não dava conta de expulsar pra fora. Aí começou a babar, ficar roxo, sem ar, né? Não respirava e nem chorava mais. Desesperado, um tio da criança saiu pelas ruas até se encontrar com o carro da polícia militar. Enquanto isso, a dona Geni, bisavó, pegou o Nicolas na tentativa de fazer o bebê desengasgar. Vamos tapar nas costinhas dele e ele foi sair na sequestão pelo nariz. E aí nesse, o policial chegou pra ajudar nós. Quando o sargento Marcelo e o soldado Josué chegaram para ajudar o bebê, o Nicolas já estava roxinho. Ele estava sem respiração já. Aí de imediato eu já coloquei ele no meu antebraço, né? Pra realizar a manobra, pra tentar desobstruir as vias aéreas. A cabecinha pra baixo. E comecei a dar taponagem, tapotagem, nas costas do bebê, né? Fechei a mão e comecei. Fiz uns dois, três ciclos de tapotagem. O bebê deu esse grito, deu um grito assim, né? Como se estivesse tirando alguma coisa do pulmão. Uma história com um final feliz. Estamos acostumados a ver a polícia militar no combate ao crime nas ruas das nossas cidades. E desta vez, esses guerreiros salvaram a vida do pequeno Nicolas de apenas 20 dias. Eu também tenho filhos, né? Então eu imagino que poderia ser um filho meu que tá acontecendo isso. Então eu ficaria bastante feliz e muito grato se alguém pudesse tá salvando uma criança. A família inteira agradeceu os militares. Agora a mamãe fez até um compromisso. Após amamentar, enquanto o Nicolas não arrotar, ele vai ficar nesta posição que a titia está mostrando. Com o bebê em pé, encostado no corpo.